Como limpar o intestino usando apenas 3 ingredientes? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica! É necessário de vez em quando desintoxicar o intestino. Você sabia que ao eliminar o excesso de resíduos fecais, parasitas e muco do intestino, é possível prevenir e curar uma variedade de diferentes problemas de saúde? Pois é verdade! E tem mais, durante toda a nossa vida os intestinos processam mais de 40 mil litros de líquido e mais de 100 toneladas de comida. É por isso que com o passar dos anos, resíduos tóxicos e depósitos fecais podem se acumular no nosso corpo e contaminar nosso sangue. Se você tem diabetes, problemas com as unhas, cabelos e pele, problemas de visão e audição, constipação regular, doença hepática ou renal, ganho de peso insuficiente ou excessivo, artrite ou algum tipo de câncer, é sinal de que seu corpo pode estar cheio de toxinas. Para saber como limpar o seu cólon, maior parte do intestino grosso, e se livrar dos resíduos e toxinas que tanto prejudicam seu corpo, continue vendo esse vídeo. Vamos mostrar a você como fazer isso usando apenas 3 ingredientes. Linhaça, kefir e chia. Primeiro vamos falar da linhaça. A linhaça moída ajuda a limpar o cólon e queimar gordura, equilibrando seu peso. Ela afeta positivamente o metabolismo lipídico do seu corpo, diminui o colesterol e ajuda a absorver e eliminar as toxinas, sem falar na enorme quantidade de fibras presentes na linhaça, que faz com que você se sinta satisfeito, além de equilibrar a quantidade de açúcar no sangue. É muito usada para tratar a constipação e auxilia na redução do risco de doenças cardíacas. Esta receita é com farinha de linhaça, mas se você não encontrar farinha de linhaça, basta moer as sementes de linhaça em um moedor de café ou processador de alimentos. Nós até achamos melhor. Agora vamos mostrar como fazer uma receita natural de limpeza do cólon. Para a semana 1, use uma colher de sopa de linhaça moída, possui melhor absorção, e 100 mililitros ou 6 a 7 colheres de sopa de kerf ou iogurte natural. Para a segunda semana, use 2 colheres de sopa de linhaça moída e 100 miligramas ou 6 a 7 colheres de sopa de kerf ou iogurte natural. Para a terceira semana, use 3 colheres de sopa de linhaça moída e 150 miligramas ou 6 a 7 colheres de sopa de kerf ou iogurte natural. O ideal é que você troque seu café da manhã por essa mistura. E lembre-se, beba no mínimo 2 a 3 litros de água por dia. Beber água com limão também pode melhorar seus resultados. Você também pode tomar, para desintoxicar os intestinos, sementes de chia com kerf para limpar o cólon. Misture 2 colheres de sopa de semente de chia, 3 quartos de xícaras de kerf comum e deixe descansar por 30 minutos na geladeira ou deixe durante toda a noite. Esse processo faz as sementes de chia incharem, transformando-se em pudim. Depois de pronto, na hora de comer, adicione 2 colheres de sopa de semente de linhaças moídas. Assim como a linhaça, a chia também é rica em ácidos graxos ômega 3, que ajudam a estabilizar as paredes celulares e reduzir a inflamação. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.